Olá, o Brasil é um dos países com maior índice de violência nas escolas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, senador. Senador, como o senhor descreveria hoje a situação das escolas brasileiras em termos de violência, risco para os alunos, para os professores, para os profissionais de educação? Pois é, a descrição, além de ser regional, ela vai tendo diferenças, e também da escola pública e para a privada, isso também nas universidades, e o tipo de violência que a gente hoje enxerga dentro de cada unidade vai desde um bullying, vai desde uma brincadeira violenta, que eu posso citar aqui, lá na minha cultura do Nordeste, o barrote, que é uma brincadeira violenta entre garotos e garotas, é de quem suporta levar mais pancada, de quem bate mais e quem apanha mais. Isso é uma brincadeira comum nas escolas de candidato? Pois é, é uma brincadeira comum, em que eu presenciei em escolas, agora, já que eu estou falando do meu estado, agora, início da semana, a guarda municipal apreendeu uma criança com revolve dentro da sala de aula, com 12 anos a criança. Então, falar sobre violência nas escolas é um tema muito amplo. Falar da violência do professor contra o aluno, o aluno contra o professor, do pai contra os alunos, o aluno contra os pais, da comunidade, dos pais contra os professores, que tipo de violência a gente vai falar especificamente? Na audiência pública em que eu sugeri na CDH, foram discutidos vários temas. Ficou muito rica essa discussão, ficou muito ampla a discussão na CDH, porque houve um pai, que é da Associação dos Pais, aqui do DF, falou a visão do pai, uma pedagoga que trabalha há 20 anos nas escolas públicas, um psicólogo, um representante da Unesco. Então, várias pessoas de vários locais da sociedade, de vários nichos, puderam discutir esse tema. Eu solicitei essa audiência, porque é o que... O senhor solicitou a realização de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para debater a violência nas escolas. Isso, mas a intenção é chegar a um ponto que não é fácil de como combater. Porque as pessoas confundem hoje muito, por eu ser capitão e ter um projeto lá em Natal, de uma escola que envolve a polícia militar e a administração civil dessa escola, que deu muito certo, com a educação militar. Ela, naquele momento, naquela situação, naquela ocasião, naquele local, surtiu efeito, fez a coisa acontecer, diminuiu a violência, deu ordem, deu disciplina naqueles alunos. Mas era uma escola que foi militarizada ou não? Não, não chegou a ser militarizada, não. A gestão é totalmente civil, a gestão, a direção, os professores, e os policiais só entram com a parte disciplinar, uma parte de fiscalização, de proteção, proteção ao patrimônio, proteção às pessoas, ao professor, à comunidade escolar toda. Então, essa é a relação que a gente tem lá. Deu certo naquela escola. Não quer dizer que vai dar certo em outros locais. Mostra-se uma experiência eficiente pelo Brasil todo. Mas o que a gente tem que ver é que tem outros trabalhos eficientes. Então, o que eu quis trazer foi reunir todos esses trabalhos, todas as escolas, todos os professores, todos os que tiveram êxito, para a gente poder fazer o quê? Extrair o melhor de cada e ter essa ideia de como combater esse tipo de ação que atrapalha a vida não só das crianças, não só dos adolescentes, não só dos pais, não só dos professores, mas atrapalha a vida como um todo. Como foi discutido na comissão, durante essa audiência pública, a escola seria o último passo, aonde desaguaria toda a violência que acontece nas residências. A violência que eu quis tratar também, que eu levantei em discussão, violência de ter uma merenda péssima, de 30 centavos para o ensino fundamental, um real para o ensino, se for integral, para salas que não têm ar-condicionado, que as cadeiras praticamente já estão totalmente destruídas, não só pela ação de vândalos, mas também pela ação do tempo. Professores com péssimos salários, mal reconhecidos, desprotegidos, sem nenhuma assistência, é um tipo de violência. Então, quando a gente usa a palavra violência, a violência que a gente vem na cabeça é a violência física. É a violência ali que está atingindo a moral, a psicológica, mas tem a violência da dignidade também. E está atirando a dignidade daquelas pessoas, do trabalhador, do professor e dos alunos. Só um exemplo, um diagnóstico feito em 2016 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o Ministério da Educação, mostrou que quase 70% dos jovens à época afirmavam ter visto algum tipo de agressão dentro da escola, seja verbal, física, discriminação, furto, roubo, ameaça ou bullying. A gente podia falar um pouquinho, porque, por exemplo, uma das palestrantes da audiência pública falou bastante sobre a questão do relacionamento entre os jovens, do relacionamento dos jovens com a internet, do relacionamento dos jovens com os professores, com o ambiente escolar, fora do ambiente escolar, do vínculo que as crianças e adolescentes deixam de ter com os pais. O que o senhor acha que dá para tirar de conclusão em relação ao que acontece entre os alunos? O que eu concluo hoje, além de uma falta de atenção com nossos jovens, com nossas crianças, com nossos adolescentes, falta de atenção de todos. Eu não falo só do professor, eu não falo a falta de atenção do governo por não disponibilizar profissionais qualificados para lidar com situações, muitas vezes, psicológicas. O jovem hoje não tem com quem conversar e muitas vezes se recorre a redes sociais, aos mistérios que existem hoje na internet. Os mistérios que eu digo são alguns aplicativos, alguns sites ou algumas pessoas que praticam mal contra elas. Atitudes que eu não posso falar aqui para não estimular as pessoas a quererem procurar a tudo isso. Esse não querer falar de certos assuntos é uma ideia que eu tenho de, se não falarmos, ninguém vai lembrar, ninguém vai saber o que é, então ninguém vai ter curiosidade de saber. As pessoas vão ter curiosidade de saber o que eu estou falando, sobre a violência nas escolas, sobre o que está acontecendo, que é visto por todo mundo. Então, hoje, ter essa atenção com nossos jovens, com nossas crianças, ter esse apoio psicológico, um apoio social, dar a eles, as crianças que eu digo também, aos professores, até aos pais. Muitas vezes, precisa-se saber a origem da violência, por onde ela, quando chegou um ponto de ter essa estatística, de que muitas crianças já presenciaram qualquer ato de violência dentro da escola, é pegar aquele aluno e não é transferir da escola, não é expulsar da escola. O mais fácil para o diretor, o mais fácil para o professor é tirar da sala de aula. É expulsar da escola. Transferir o problema. Ah, o problema eu vou transferir. Mas lembre que aquela pessoa que não foi contida, não foi resolvida, não foi investigado o problema dela, está em sociedade. Ela está em sociedade e ela retorna pelo simples fato de você não ter dado atenção para ela. Eu disse durante a comissão, que eu presidi a audiência pública, que o fato da escola Maria Ilka e Natal ter dado certo, pelo nível de exigência que eu cobro dos alunos, desde o cabelo cortado, o fardamento completo, de um tênis, do material estar sempre muito conservado, da limpeza, da higiene, de não falar palavrão, de não correr. Acredite que tudo isso que as pessoas acham que é rigor demais, autoridade demais, é atenção. E eles gostam de atenção, eles querem atenção. Pode ser compreendido como atenção, né, Senador? Eu entendo como atenção. Porque se eu estou tendo preocupação em fiscalizar, eu estou tendo atenção. Eu não estou preocupado em tirar a liberdade dele, eu estou preocupado em fiscalizá-la para mantê-lo dentro da ordem. Muitas pessoas não compreendem isso. Qual é a compreensão que se tem? Dar liberdade à criança, liberdade de quê? Para agredir? Para xingar? Para cuspir um ou outro? Para fazer brincadeiras ofensivas? Para causar bullying? Que liberdade é essa que a gente está causando? A liberdade é dele estudar, dele ter um bom ensino, de uma boa alimentação, dele ter um atendimento bom dentro do eco, dele ter respeito, dele ser respeitado de tudo isso. Senador, como isso pode ser traduzido em termos de políticas públicas? Então, essa audiência foi com essa finalidade, trazer todas essas ideias para a gente chegar ao entendimento, não só de uma lei, não só de uma legislação, mas de ação. Esse país já está com muitas leis, esse país já tem lei demais. Só sobre bullying, são duas leis federais, além das leis estaduais todas. Conteu o problema? Não. Melhorou a situação? Segundo, na audiência pública, a especialista em bullying disse que muitas escolas, isso é um alerta para os pais que estão assistindo. Espero que assista a audiência pública na CDH. Ela disse que é lei, é exigência de um programa anti-bullying nas escolas. Tem que ter escola pública e escola particular. Mas, senador, essa lei é de 2018. Ela instituiu o programa de combate à intimidação sistemática em todo o território nacional. Ainda não houve tempo suficiente para se fazer uma avaliação, né? Do que foi criado a partir da lei. É muito pouco tempo. Mas tem uma anterior, se eu não me engano. Tem, tem uma lei de 2015. Tem uma anterior. A 2015 já está bem, já tem quatro anos, né? Que já promove medidas de conscientização e prevenção. Exatamente. Já então, já tem essa lei que já é mais antiga do que a de 2018. Mas eu entendo, Renata, que o nosso país, ele é muito regido por leis, onde se falta mais educação. Se nós tivéssemos educação, não precisaria de tanta lei para coibir a má educação. A lei, muitas vezes, vem para contornar, o que não é cumprido de forma educacional. Respeitar um idoso, respeitar a mulher, respeitar a criança, respeitar as diferenças, respeitar a cor das pessoas. Precisa de lei para isso. Se eu tenho consciência de o que é certo e de o que é errado. Então, chega-se um nível de a gente estar aqui quebrando cabeça e procurando o melhor entendimento de uma legislação para uma aplicação efetiva. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Se você quiser rever este ou assistir a outros programas da TV Senado, você pode ir no nosso site, senado.leg.br.tv ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica ou uma sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800-6122-11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.